Fala rapaziada, é o seguinte, estou de volta a mais um vídeo pra vocês e antes de tudo, antes de começar eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante Vocês viram que tá decorado aqui ó, Brasil, tal, bandeirinhas, calma, não é a Copa do Mundo É porque hoje, 17 horas, é, 17 horas, marca aí, cara, marca aí, não pode perder Hoje, 17 horas, tem mais um jogo da Seleção Brasileira pelo CR Nations Então é Clash Royale, Seleção Brasileira, UEM, toda a galera, Renancava, Victor, Sanchica UTS que acabou de ganhar o Wink no domingo Então toda essa galera vai tá ao vivo no canal Bruno Clash, disputando a segunda partida Eu e o Deco, vamos narrar pra vocês, Brasil e Portugal, 17 horas, não perde, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Então se liga só rapaziada Bom, mas vamos lá porque hoje, como nós teremos a live de sucesso do Brasil contra Portugal, vamos lá, vamos pra cima Eu resolvi pelo menos trazer hoje um pouco mais cedo, este, este jogo que eu tô viciado de novo, tá? Isso mesmo, depois dessas atualizações, das mudanças, eu comecei a viciar novamente em Brawl Stars E estou aqui no meu iPad rapaziada, vou colocar aqui no meu suporte E vamos jogar hoje um pouquinho aqui, vamos ver se eu me dou bem né cara, tô voltando a pegar manha Mas é isso rapaziada Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir esse big box aqui Antes de tudo cara, vamos abrir aqui o que tem disponível Vai que dá uma sorte, eu queria muito o Frank, cara, o Frank tá animal, tá roubado mano Vamos lá então, colocamos aqui 82 de coins, mais o powerpoints do coach Também aqui powerpoints do ricochete E não ganhamos aí, não ganhamos por enquanto não Vamos ver agora hein, powerpoints da Piper Tickets de evento E a última aqui, bônus K-Dobler Mais 200, duas vezes aí né Então é isso por enquanto que a gente ganha nesse big box Não foi aí o que eu esperava, o que eu queria né rapaziada Mas tá valendo Vamos coletar aqui também a recompensa da outra liga Passei mais uma liga aqui Já estamos ali na, acho que aqui é bronze Bronze 2 se não me engano Vamos coletar aqui Ah, eu tenho que escolher uma das Um dos personagens pra ganhar 75 É... Points né, então vamos lá, vamos ver aqui O que que eu vou pegar hein mano, qual deles que eu vou pegar Ah... Cara, qual deles, qual deles, qual deles Mano, eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar na... Ai caraca hein Eu vou colocar na... Na pen Que eu tô achando que tá muito roubado Então eu vou colocar na pen mano Eu tô achando que a pen também tá muito forte Então eu vou colocar nela ali pra poder liberar e upgrade Vamos dar pra... Um upgrade nele Beleza, na pen Então vamos lá agora Vamos abrir aqui alguns brawbox Vai que dá uma sorte também né Acho muito, mas muito difícil né Mas beleza Brock Temos também powerpoints do Poco Powerpoints... Ah não, agora foi... É... Tics de evento, beleza Foi aqui, beleza Mas aqui temos mais 5 Mano, vamos lá Coin Rapidinho Dynamite Também aqui o Poco E é isso aí, beleza Por enquanto é isso Temos mais alguns aqui pra abrir Mortis Nita Beleza, nada de muito bom aí Nada de muito forte Jesse E também o Mortis Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Por enquanto não Vamos lá Penúltimo Pan E também o Bu E 2 tickets de evento Beleza Temos mais um aqui Vamos abrir mais um aqui Coins Também powerpoints da Jesse E também vamos ver aqui Powerpoints da Pen Isso mesmo E também mais 3 tickets de evento Mano Beleza Temos aqui um novo modo Que é o Brawl Boy Brawl Ball Eu sempre erro pra falar mano Meu Brawl Ball E temos mais 2 aqui 3 pra poder fazer o upgrade Primeiro no Ricochete aqui Que vai aí para o level 5 É... Eu vou nele Eu vou nele Beleza Agora eu espero que eu tenha pra Pen Eu tô com medo de ter gastado agora Gasto agora E não ter pra Pen mano Deixa eu ver se eu tenho pra Pen Ai Falta 10 Mano Falta 27 Mano 27 de ouro Beleza Vamos ver aqui a Piper A Piper eu tenho mano Vamos ver o seguinte Vamos então aqui Dar um upgrade na Piper mano Vamos para o level 4 mano Beleza Foi pra Piper Daqui a pouquinho eu junto um pouco mais de ouro ali Tento garantir o ouro pra Pen Pra gente poder Dar um upgrade nela também Agora Vamos aí nos divertir no Brawl Ball Pra poder ganhar Ah eu também tenho que ganhar aqui A Starkey do Jam Grab E também do Brawl Ball Vamos no Brawl Ball aqui Que a ideia é fazer gol na base adversária né rapaziada Então vamos ver o que a gente consegue aqui Vamos lá Vamos aqui E eu vou escolher nessa aqui Eu vou escolher o nosso amigo O... Esse que é... Esse eu gosto muito Esse é um personagem que eu curto muito E que é bastante forte Eu gosto cara Eu gosto bastante Que pra vocês aí que não estão ligados Esse aqui é uma boa dica mano Vamos lá então Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Deixa eu soltar aqui Já dá um dano ali de leve Ai 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 Mata 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 Boa Boa Beleza Opa Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não pode Meu Deus Robô Mas eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Mata 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 Não Ele voltou Vamos lá Vamos ficar de olho aqui Ui Boa Boa Matamos um ali Matamos Vamos matar ali também Mais um O Piper Boa Boa Matamos Matamos Deixa eu ver ali se eu consigo Matar Vamos tentar matar mais um aqui Meu cachorro tá pulando aqui na minha perna Quer fazer graça Quer fazer graça agora né Quer fazer graça agora né Agora não Matamos Boa Toma bola pra você que eu vou te matar Toma bola pra você que eu vou te matar Ai 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 Vamos Boa 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 Agora dá treta, dá treta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mata, 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 mata Boa, boa, matamos, matamos, matamos Boa, boa Chutei, 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 chutei Ai, 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 nossa, nossa, não matou? Ai, meu Deus Meu Deus, agora complicou, agora complicou Vamos lá, não pode perder, não Ai, meu Deus Não, não solta a bola, não, não solta a bola, não A gente precisa dela Ai, não deu, mano, não deu Não deu, perdemos aqui no Brawl Ball, cara Perdemos no Brawl Ball Vamos tentar agora no Jam Mano, eu preciso jogar uma que dê bom, né, cara É ruim jogar com galera que você não tá falando com eles, cara É muito diferente Então, se você tiver a oportunidade, faça dessa forma, cara É muito, mas muito melhor, mano Muito melhor mesmo Vamos de novo aí Vamos de novo E vamos agora no outro modo Que agora aqui é recolher aí o maior número de diamantes, né, mano Vamos lá, então Vamos lá, vamos pra cima Deixa eu já preparar aqui É a treta, é a treta Boa Boa Já foi, já foi Já foi, já foi Ai, mano, pega Boa, pegou, pegou Boa Aí Boa Nossa Vai, vai, vai Boa, 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 boa Quase, 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 quase Mano, no iPad é muito melhor É muito melhor Isso aí já Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui embaixo O cara tá aqui embaixo Já era, já foi, amigão Já foi, amigão Cadê a Shelly? Cadê a Shelly? Cadê a Shelly? Morre, 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 Shelly Morre, Shelly Ai, ai, foge, 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 foge Boa, matei Ai, matei e morri Matei e morri Vamos, vamos Boa, boa Tá lindo, tá lindo Agora a gente consegue ali Agora a gente consegue, mano Agora a gente consegue Vou até soltar minha Meu Meu super ali, mano Agora sem chance, mano É só proteger meu brother ali, ó Só proteger meu brother Só proteger meu brother Não vai não, não vai não Boa 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 Fechamos Conseguimos a vitória, galera Isso mesmo Conseguimos a vitória Porque esse modo é da hora, mano Esse modo é da hora também, mano Foi, é isso aí Perdemos uma no Brawl Ball Mas ganhamos a outra aqui No outro modo Esse que é um personagem Que eu gosto muito Que é o Bo, mano O Bo é um personagem Muito top Ganhamos ali É mais um Big Box Um ticket do Big Box, né Uma Starkey Starkey do Big Box Então com isso aí A gente consegue aí Acumular aí E tentar ganhar mais um Brawl Box Que daqui a pouco Tem que juntar 10, né, mano Tem que juntar 10 Starkeys Pra poder Conseguir ele Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí Um pouco aí de Brawl Stars Abrir aqui Alguns Box Alguns Um Big Box Ganhamos aí Algumas Algumas coisas Não tão fortes aí Preferia ter ganho o Frank Mas É isso, rapaziada Se você gostou Já deixa aquele like Pra fortalecer Tem mais vídeos De Brawl Stars Aqui no canal E se liga só Como eu disse Às 17 horas Tem live Da Seleção Brasileira De Clash Royale Aqui ao vivo Com o Decão Ao vivo aqui Os melhores jogadores do Brasil Jogando na CR Nations Então se liga só Não vacila O link tá aqui embaixo Na descrição Deixa o seu like É nóis Um abraço Fui 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 Tchau, tchau.